Fala rapaziada, pra quem não me conhece eu sou o Elton Arruda, sejam muito bem vindos mais uma vez aqui ao canal voltando aí com os nossos vídeos, aos poucos a programação normal aqui do canal vai sendo reativada vamos ter o brasileirão aí já começando, daqui a pouco os campeonatos de base também então a gente vai dar uma ênfase maior, uma constância maior aqui no canal, beleza? desde já eu quero te agradecer aí pela moral que vocês vêm nos dando, a audiência e fazer aquele pedido pra você, é claro, se inscreva aí no canal se você não for inscrito se você for inscrito, compartilha esse canal aqui com seus amigos traga mais alvinegros aqui pra gente poder sempre crescer e evoluir o nosso trabalho aqui no YouTube Vamos lá, vamos começar mais um vídeo aqui no canal, mais uma vez eu peço a sua moral se inscreva aqui, participa sempre com a gente, deixa seu comentário, seu like isso é muito importante aqui para o crescimento do canal e eu conto com a sua moral aí sempre, beleza? Bom rapaziada, hoje vai ser dado início ao Campeonato Brasileiro 2020 para o Botafogo de Futebol Regatas hoje o Botafogo enfrenta a equipe do Red Bull Bragantino, jogo lá em Bragança Paulista a estreia oficial do Botafogo, já que sua primeira partida contra a equipe do Bahia acabou sendo adiada por conta da final do Campeonato Baiano não havia tempo abre para essa disputa então a CBF cancelou, na verdade adiou o jogo do Botafogo contra o Bahia e hoje de fato aniversário aí do Botafogo, o Botafogo estreia no Campeonato Brasileiro enfrentando o Red Bull Bragantino vamos passar aqui nesse vídeo um pouco um raio-x aí do Botafogo como o Botafogo chega, as expectativas, o que vem sendo falado, quem chegou, quem saiu e também a sua opinião, é claro, vão querer saber do que você espera do elenco do Botafogo nesse Campeonato Brasileiro que se inicia hoje, dia 12 de agosto de 2020 e vamos até fevereiro de 2021 Bom, vamos lá, vamos começar falando então dos reforços quem chegou no Botafogo durante essa temporada de 2020 temporada que teve aí um hiato muito grande, por conta de toda a pandemia, vocês sabem mas vamos falar aí de quem chegou durante essa temporada de 2020 Botafogo teve os seguintes reforços Ronda, Bruno Nazário, Danilo Barcelos, Guilherme Santos, Luiz Otávio, Pedro Raul, o Lecaros, Juan Renato o Arley, Thiaguinho, Barrandegui, Gabriel Cortez, Rafael Foster, Vitor Luiz e o Marfinense, Calu foi esses jogadores que chegaram nessa temporada de 2020 alguns bons reforços, alguns jogadores aí que vieram para preencher lacunas específicas do elenco do Botafogo e o torcedor ainda está na expectativa de ver um pouco mais dessa equipe de ver de fato essa equipe um pouco mais projetada, a gente vai falar disso um pouco mais à frente no vídeo e essa equipe montada aí em campo para ver o desempenho dela no papel em si está começando a ficar legal, está começando a ficar bonito para o elenco do Botafogo agora vamos falar de quem já saiu do Botafogo e aí inclui jogadores que chegaram durante essa temporada mas de fato não deram certo bom, saíram do Botafogo o Gabriel Cortez que todo mundo sabe aquela repercussão que deu chegou, ninguém notou e saiu, ninguém notou também o Joel Carles, zagueiro, também deixou o Botafogo Tiaguinho, volante o Alex Santana, foi vendido para o Ludo Gorex da Bulgária o Leandrinho, o meio campo, acabou se rescindindo na justiça o contrato dele com o Botafogo Vinícius Tanque, que foi vendido lá para o futebol espanhol estava lá, teria voltado, mas acabou sendo vendido o volante Rickson, que foi para o América Mineiro onde está jogando a Série B e o meio atacante Marcos Vinícius esse que teve aí o seu contrato encerrado graças a Deus Marcos Vinícius de fato não deu certo no Botafogo seu contrato encerrou e ele deu bye bye ao Botafogo bom, vamos falar da equipe do Botafogo titular que vem sendo projetada não é a equipe que vai atuar hoje contra o Bragantino equipe que tem alguns problemas como por exemplo o Pedro Raul com Covid-19 acabou não viajando vamos falar do time que o Botafogo vem montando e vem sendo projetado pelo torcedor, pela comissão técnica e vem trazendo aí alguma certa expectativa da torcida alvineira o time seria Gatito Fernandes no gol a lateral direita com o Marcinho que deve no final de agosto voltar a jogar Marcelo na zaga e aí por justiça, pelas boas atuações eu vou botar o Canu vem fazendo boas partidas e aí entre aspas o Foster entre parênteses, melhor dizendo, o Foster como possível candidato a essa vaga lateral esquerda, Vitor Luiz meio campo com o Caio Alexandre Honda e Bruno Nazário na frente, Calu, Luiz Henrique e o atacante Pedro Raul essa equipe que está sendo montada equipe projetada que vem trazendo uma certa expectativa do torcedor alvinegro em relação à possibilidade dessa equipe jogar existem alguns poréns talvez a gente nem consiga ver essa equipe em campo principalmente pelas situações de saída de alguns jogadores como por exemplo o Luiz Henrique mas é a equipe que vem sendo projetada é a equipe que vem sendo trabalhada e a expectativa de vê-los em campo vamos torcer para que dê um tempo aí para a gente poder ver esses 11 bons jogadores esse elenco aí esse time titular de qualidade do Botafogo em campo que de repente se alguém porventura vier a sair a gente possa ver pelo menos um pouco dessa equipe no campo defendendo o Botafogo grana bom o Botafogo como vocês viram aí trouxe alguns reforços como Honda e Caú reforços que mais chamaram a atenção tudo dentro do orçamento que o Botafogo já planejava e houve saídas de jogadores que recebiam muito por exemplo o Joel Carly era um salário altíssimo então houve algumas situações em que o Botafogo conseguiu reduzir até que os jogadores da temporada de 2019 que saíram com salários elevados e trouxeram jogadores com salários muito baixos em relação ao que pagavam anteriormente e com essas alterações o Botafogo chegou a economizar em cerca de 700 mil reais mensais com a sua folha salarial hoje a folha do Botafogo gira em algo em torno de 1.6 1.7 milhões de reais mais uma redução de cerca de 700 mil reais uma redução significativa uma redução bem exemplar do Botafogo ao contrário de que muitos estão dizendo que o Botafogo vem contratando reforços de peso reforços em que o clube não pode pagar reforços com salários astronômicos os números mostram o contrário o Botafogo sim está errado em dever salário está correndo atrás para poder regularizar isso mas o Botafogo ao contrário do que vem sendo dito por grande parte da mídia reduziu os seus salários reduziu a sua folha salarial e mesmo assim conseguiu fazer boas contratações então é um trabalho bem feito até esse ponto do Departamento do Futebol do Botafogo que conseguiu elevar a qualidade do seu elenco e reduzir a folha salarial O comandante da equipe é claro Paulo Autuori um treinador muito conceituado um treinador que vem recebendo um salário muito abaixo mas muito abaixo mesmo mas assim é muito abaixo mesmo de que um treinador do seu nome do seu gabarito receberia no mercado o Autuori não queria treinar uma equipe de futebol aceitou por gratidão e por ser o Botafogo então por isso ele veio com um salário muito abaixo e somente porque era o Botafogo na minha opinião o Autuori vem fazendo um bom trabalho algumas críticas vão surgindo mas eu acho que são críticas ainda pesadas por conta de toda a pandemia período parado e a galera está pegando um pouco pesado em relação a amistosos eu acho que os testes foram positivos apesar de o Botafogo não ter vencido o Fluminense por exemplo os testes foram positivos o Botafogo apresentou melhores o Botafogo apresentou modificações apresentou projetos ideias de jogo muito bem elaboradas inclusive o gol do Matheus Babi tudo foram jogadas que são treinadas então assim eu vim considerando um trabalho do Paulo Autuori muito bem realizado com todas as limitações que ainda existem e com um time completo um time capacitado pode ser sim que o Paulo Autuori consiga dar um rumo bem legal ao Botafogo acho que o Botafogo apesar de alguma galera e acho que até a minoria talvez discordar mas eu acho que o Paulo Autuori pode sim elevar o nível dessa equipe e continuar aí fazendo esse trabalho de evolução e levar o time do Botafogo quem sabe a uma boa colocação do Campeonato Brasileiro é claro que a gente não está esperando o título nem nada disso as circunstâncias não mostram isso o Botafogo não entra como favorito é claro a gente está aqui para enganar ninguém mas a expectativa é que o Botafogo possa fazer no mínimo uma campanha sem sustos e a gente vai falar daqui a pouco sobre as expectativas para esse Campeonato Brasileiro e o elenco do Botafogo é muito velho né galera elenco muito velho jogadores com idades avançadas isso pode prejudicar o Botafogo durante o Campeonato Brasileiro bom pelo menos é isso que diz grande parte da mídia mais uma vez a gente vem aqui com números para provar assim como a questão salarial do elenco do Botafogo grande parte da mídia talvez aí esteja faltando um pouco de informação o Botafogo tem a idade média do seu elenco de 25.3 anos são 25.3 anos é a idade média do elenco do Botafogo até onde eu consegui buscar aqui e averiguar é a terceira menor média de idade nos elencos do Campeonato Brasileiro o Botafogo perde para o Atlético Mineiro que tem 24.5 anos de média e para o Bragantino que tem 25.2 ainda há algumas atualizações ali mas até onde eu vi hoje seriam essas aí as médias de idade então o Botafogo hoje seria portanto o terceiro elenco mais jovem também contrariando de parte da mídia que está pegando exemplos de Calu e Ronda e falando que as idades são muito avançadas e o elenco do Botafogo é um elenco um pouco velho eles esquecem que tem Marcelo e Camu a zaga talvez mais jovem do Campeonato Brasileiro que tem o Marcinho no lado direito tem o Fernando tem o Caio Alexandre o Luiz Henrique enfim alguns outros jovens que defendem o Botafogo que também contribuem na soma para chegar nessa idade média do elenco então portanto a idade do elenco é bem jovem e ao contrário do que dizem o Botafogo não está montando um elenco velho um elenco com idade avançada para essa para essa realização do Campeonato Brasileiro na temporada 2020 os comentaristas muitos aí vêm analisando os elencos do Campeonato Brasileiro e sem muita surpresa pelo menos para mim analisam o Botafogo como um candidato a sala americana a brigar pelo descenso bom eu sei que muita gente ficou com raiva dessas análises desses comentaristas eu sinceramente não me traz raiva e nem me causa surpresa acho que é a falta de conhecimento um pouco e enfim é a opinião de cada um cada um está ali para dar a sua opinião é a opinião deles então eu respeito a opinião deles bom eu não acho que o Botafogo vai ser campeão é óbvio é a minha opinião aqui pelo menos no Campeonato Brasileiro com o elenco atual quem sabe não aconteça algo o Botafogo se reforça e possa brigar pelo título seria maravilhoso mas estou longe dessa galera que acha que o Botafogo vai lutar para não cair minha expectativa particularmente acredito que o Botafogo possa fazer um Campeonato Brasileiro de forma tranquila que não seja aquele campeonato em que o torcedor fica lá faltam 9 jogos e faltam 15 pontos faltam 12 aquela contagem regressiva para se livrar de qualquer possibilidade de rebaixamento ou algo do tipo acho que o Botafogo fará um Campeonato Brasileiro mais tranquilo e imaginando tudo o cenário positivo o time funcionando o elenco não tendo grandes saídas ou se tiver saída tendo reposição legal os jogadores funcionando no sistema tático do Paulo Autuori vamos imaginar o cenário já que é para imaginar já que é para fazer uma projeção vamos fazer uma projeção positiva aqui acredito que o Botafogo possa pegar uma vaga de pré-libertadores ou talvez até um pouquinho mais assim mas eu ficaria ali numa vaga de pré-libertadores com um Campeonato tranquilo sem riscos pelo menos essa é minha atual expectativa e projeção para esse time do Botafogo nesse Campeonato Brasileiro Campeonato Brasileiro tranquilo sem sustos buscando vaga em competição internacional que é muito importante para o Botafogo Bom a janela de transferências pode ser o grande rival do Botafogo nessa formação de elenco Pedro Raul já recebeu sondagem no futebol francês Luiz Henrique está sendo monitorado pelo futebol da Europa futebol inglês futebol italiano futebol espanhol todo mundo de olho no Luiz Henrique e se chegar uma proposta alta vai ser difícil segurá-lo já que o Botafogo precisa de grana precisa respirar financeiramente falando nessa temporada de 2020 outro jogador que se recebeu algum tipo de sondagem ano passado já houve alguma especulação e não me surpreenderia seria o Marcelo o Marcelo vem jogando futebol de alto nível é um grande zagueiro e também me preocupa de repente se nessa janela não pode pintar alguma sondagem algum interesse no Marcelo zagueiro da equipe do Botafogo outro jogador que recebeu informação que estava na lista de um grande clube talvez a gente não sei dizer se até chegou a realizar essa sondagem desse atleta mas a contratação de um ex-botafoguense pode ter feito esse jogador do Botafogo titular não receber algum tipo de proposta que é o goleiro Gatito Fernandes alguns dias atrás eu recebi a informação que o Gatito estaria aí uma certa suposta lista de reforços do Jorge Jesus ex-técnico do Flamengo que foi ao Benfica de Portugal o Benfica de Portugal estava procurando um goleiro e a informação que foi passada é que o Gatito estaria nesse nome de interessados do Jorge Jesus para levá-lo ao Benfica mas o Benfica contratou oficialmente essa semana o goleiro Elton Leite ex-botafogo que vem brilhando lá no futebol de Portugal então essa situação do Gatito deve dar uma acalmada o Benfica não deve vir ao Botafogo procurar o Gatito já que encontrou e contratou um goleiro como era desejado lá pelo da diretoria e o treinador lá da equipe de Portugal fizemos um apanhadão aí um raio-x para vocês que de repente não estão tão informados ou querem se atualizarem saber de tudo aí do Botafogo nesse campeonato brasileiro que começa hoje contra a equipe do Bragantino agora eu quero saber de você quem você acha que foi o melhor reforço que chegou ao Botafogo quem você está com mais esperança e principalmente qual a sua expectativa para o desempenho do Botafogo no campeonato brasileiro de 2020 acredita em libertadores pré-libertadores sul-americana ou está como alguns comentaristas e acredita que o Botafogo vai acabar lutando para não cair deixa aí os seus comentários deixa aí seu feedback se você gostou do vídeo o que você achou do nosso conteúdo aqui e peço mais uma vez a moral para vocês compartilhem nosso canal compartilhem nossos vídeos os vídeos vão voltar vamos trazer mais lives o conteúdo aqui vai só crescer e eu conto com a sua moral com a sua participação sempre aqui beleza? inscreva-se no canal deixa seu comentário muito obrigado galera boa sorte ao fogão na estreia de hoje e um abraço até a próxima valeu fui! tchau tchau